Bom dia, bom dia, bom dia, seus lindinhos. Gente, agora de manhã, agora são 4h25, eu acordei e era 10h04, 3h50, aí bate o pneu, tem um pneu furado, a sorte que não é o da tração, né, porque o da tração é novo, é o de trás da tração, mais sorte que juízo, é o do levante do truque, não sei nem como é que foi o furaco lá ali, porque eu tô prestando bastante atenção, e ultimamente eu tô vendo tanto prego na estrada, tanto parafuso, meu Deus, não sei se é porque eu tô prestando atenção, por causa do pneu eu tô cuidando, mas não adianta, teve um que não escapou, agora vou ter que sair de toda essa região aqui, né, que se otorrou praticamente o dia inteiro sem internet, já tô bem estressada por causa disso, daí a gente não pode nem dar uma olhadinha em nada, sabe, então o dia inteiro aqui dirigindo é bem estressante, seus lindinhos. E vou parar no lugar para me tomar um banho e consertar esse pneu, porque eu tô precisando de um banho e o pneu tá precisando de conserto. Ali na frente já tem uma cidade, graças a Deus já tô começando a sair daqui, sabe, então depois do dia inteiro aqui, hoje nessa rodovia eu tô conseguindo sair. Só que eu não vou parar aqui nessa cidade, porque também como são 4 horas da manhã, quem é que vai arrumar pneu 4 horas da manhã, né, ninguém? Então eu vou indo, vou indo, a hora que for 8 horas da manhã, daí eu já vou procurar um posto pra arrumar o pneu e pra tomar o banho, quando for mais cedo, né, que agora é negativo, a gente não acha nada. Ai, 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 ai. Lindosinhos, rodei, rodei, tô aqui na borracharia, aqui próximo ao Cuiabá, aí eu vou, já falei com ele ali, vim aqui dentro só pra passar um fito solar no rosto, tomei banho, graças a Deus, consegui tomar banho e passar um fito solar pra ir ali descer, olha que sujeira, meu Deus, não, não, mas tá feio esse espelho, credo. Olha que negócio, parece que era um parafuso dos grandes, tamo aí tirando, tamo aí tirando o parafuso, depois eu vou mostrar pra vocês o parafuso que eu passei por cima, a sorte que não pegou nesse, né, da atração que é o novo, não sei que milagre, porque, olha, teve que passar por isso pra pegar aquele, milagre. Olha aí, o dito cujo, que furou meu pneu, uma coisinha de nada, por isso que eu não vi, tá, gente, porque eu tô cuidando desse pneu, que vocês não têm ideia, tá um cuidado que, nossa, mas só isso aqui não deu ver, infelizmente, tamo aí arrumando o pneu. Ai, ai, pneuzinho trocado, tudo certo, agora vamos sair pra aqui, pra ir lá e encher os tanques do Transformers. Na realidade, olha aí, ele tá meio tanque, mas como eu vou entrar em outro estado agora, pode ser que o óleo é mais caro, né, então vamos já garantir aqui, pra dar tudo certo. Por isso que eu posso sair aqui por trás, vou virar aqui, e vamos encher o trem. Acho que o Arla era aqui no final, se eu não me engano, deixa eu ver, acho que era aqui o Arla, pra esse 10 aqui, acho que vamos estacionar ali. Agora sim, Transformers abastecido, então vamos seguir viagem. Tanque cheio, a próxima parada é no supermercado, seus lindinhos, que a minha caixa já está vazia, então a gente economiza assim, fazendo as coisas na caixa, eu quase nem gasto nada, tipo assim, eu trouxe 200 reais, tipo, eu já tô aqui em Cuiabá, e agora é que acabou os 200 reais, aí eu peguei mais 200 reais aqui, então na caixa a gente não gasta quase nada, praticamente eu como tudo ali, e fora que as coisas que eu gosto, né, então bora aí acelerar o carro. Amores, passando aqui o trevo do largato, acabei de sair do mercado, comprei várias coisas, água de coco, um active, nossa, mas precisa de uma coisa quente, não sei nem se vai me passar mal, porque uma água de coco quente dessa, tava todas quentes, é porque aquelas prateleiras de ficar as coisas na rua, sabe, tem que ser uma coisa com portinha, assim, não, do jeito que aqui é calor, tudo quente. Um pouco de coisa eu botei na minha geladeira pra gelar, mas o resto que eu comprei, espero não passar mal com essa água de coco, esse orgulhozinho aí. Mais lá pra frente que eu vou parar pra fazer uma comida, alguma coisa, mas por enquanto é por isso aí, seus lindinhos. Vou pegar a área agora sem internet, aqui a minha mãozinha de parar. Ai, desceu aí, tio, desceu aí. Duas horas depois já tô aqui fazendo a minha comida, seus lindinhos. Eu parei lá naquele mercado que eu falei que eu comprei os produtos quentes e eu comprei essa mandioca aqui. Essa mandioca aqui é da região de Cuiabá, do Mato Grosso, né? E olha que delícia. Eu até queria, gente, ó, eu queria tanto uma muda disso aqui, uma rama pra plantar lá no sítio, porque essa daqui, ó, às vezes lá no Jaciara, eu acho que é Jussara, Jaciara, sei lá. Tem um monte de barraquinha e eles vendem essa mandioca. E eu sempre, eu já parei ali, eu já comprei, sabe? E eu já comi e é uma delícia. A mandioca aqui do Mato Grosso, ela é muito boa. E... Não tem igual. Então eu queria ver se eu levava umas mudas, sabe? Rama, né? Porque a mandioca planta e a rama. Pra plantar lá no sítio. Aí eu tô cozinhando ela, eu vou fritar, eu gosto frita. Ela é tipo a manteigada, assim, é bem diferente da do Sul. Eu adoro essa daqui, assim. Porque ela é tipo a manteigada. É, é muito boa mesmo, muito. Tantarana, a empinzinha frita com sucesso. Quem vê close, não vê corre, né, gente? Olha só, por trás dos bastidores. Gente, quem é que tem uma pilha de louça pra lavar em casa? Eu também tenho, não é porque eu sou caminhoneira que eu não tenho louça pra lavar. Olha aí as coisas. Eu estava esquentando o frango, o arroz de ontem, sabe? E... E picando aí essa panela da empin. Pica numa panela e pica na outra. No fim, parece um restaurante de tanta louça. Mas faz parte do processo, né? Se não tiver louça, não tem comida pra comer. Seus lindinhos, quem diz que eu não tenho uma pilha de louça, mente. Gente, já lavei tudo, já tá toda lavadinha. Tô até com dor nas costas, porque... Dói as costas, porque essa água aqui, ela tá lá no chão. Além de respingar toda a perna da gente, pra gente ficar toda suja de terra e tal. Aí a gente tem que meio que ficar agachada pra lavar a louça. Então dói bastante as costas. Já lavei tudo, já tô com a barriguinha cheia. Agora é só acelerar, gente. Então, hoje eu tô feliz, porque eu consegui tomar banho. O chuveiro tava gelado, era 5 reais lá no barzinho que eu passei hoje de manhã. 5 reais, daí eu já tomei banho. Quando eu cheguei lá na borracharia, eu já cheguei limpa. Porque eu tava que era só um grude, que ontem eu fiz comida no sol e tal. Então ontem deu um trabalhão. Ontem eu não consegui tomar banho. E aí tinha uma lanchonetezinha, água super gelada. Tava frio, não deu, gente. Não tinha jeito, só tô aqui na minha pele pra ver como a água gelada tem vezes que não tem condições. Eu não tive condições, era de cortar. Só que hoje a água era gelada, mas como tava calor, deu de tomar. Ontem tava frio, não deu de tomar banho. Então o negócio é sério. Aí, depois de ontem, gente, olha só. Eu parei numa lanchonete, nessa aí que a água tava gelada. Ontem, na realidade. Eu me colo todas na data. Aí eu pedi um café com leite. Porque eu gosto de tomar café com leite, bem quentinho. Aí a mulher botou o café e botou o leite e tal. Aí eu paguei e fui pro caminhão. Aí eu dei partida no caminhão e fui pegar o café pra tomar. Aí eu fui pegar o café pra tomar. Eu olhei o copo de café. Eu notei que o leite tava em cima e o café tava embaixo. Que eles não estavam se misturando. Eu disse, meu Deus, o que que é isso? Eu joguei fora. Porque eu fiquei assim, que coisa estranha. Eu nem vou lá perguntar nada. Foi dois reais só. Mas aquele leite em cima e o café embaixo, não se misturando, eu achei tão esquisito. Aí eu assim, não, nem vou tomar, né? Vai que eu passo mal e tal. A gente tem que tomar cuidado na estrada com quem a gente come. Porque a gente sabe que tem falta de higiene por tudo, né? Então, eu nem tomei e joguei fora. Aí depois eu comentei lá no Coisa e ela saiu. Acho que é leite de cabra aquilo lá. Porque eles falaram que leite de cabra não mistura com o café. Aí eu fiquei meio assim, né? Não sei se é certeza. Alguém sabe sair de leite de cabra não mistura com o café. Daí eu fiquei... Mas é, não sei. A sorte que eu não tomei. Porque vai que eu tenho intolerância ao leite de cabra também, né? Vai saber. Então, fiz certo pelos lados. Mas eu fiquei curiosa. Porque eu nunca, nunca na minha vida tinha visto disso. O leite não se misturar com o café. E o leite ficar todo em cima certinho. Não tinha nem gordura no leite. Era o leite embaixo do café. Coisa de outro mundo. Aí agora como eu já tô pronta, seus rindinhos de barriguinha cheia. Agora eu vou só escovar meu dente. Guardar a cadeirinha. Organizar aqui. Só guardar, né? Porque eu já lavei a pilha de louça. Já tá lavada. E acelerar o Transformers. Até já bati pneu. Tá tudo certinho, né? Era só aquele mesmo. Não furou mais nada. E também que é só o ouro. Tô até feliz hoje. Sabe por quê? Que eu já liguei pro meu cliente. Ele vai me atender no sábado. Então eu posso ir devagarzinho. Por isso que eu tô aqui até conversando com vocês. Porque eu tava meia rápida. Tava vindo meio acordando cedo e tal. Porque eu pensei que ele ia me atender só na sexta. Mas como ele vai atender no sábado. Daí eu posso ir tranquilo. Que daí eu vou ter prazo pra chegar até lá, né? Então vai tá tudo de boa. Beijos lindinhos. Vou organizar. Pegar minha aguinha. E acelerar. Mais devagarzinho. Que agora não precisa mais correr. Tchau, tchau.